Me conta, o que você faria se você recebesse uma herança milionária hoje, nesse exato momento de algum parente misterioso? Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat, estou muito feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um daqueles com uma listinha de livros dentro de um tema específico. E o tema que eu escolhi para hoje são heranças. Hoje eu vou dar dica para vocês de livros de suspense, mistério e thriller que tem como ponto de partida uma herança recebida. O espólio de alguém que se foi e o mistério que isso deixa para trás. Bora lá então? Já vou começar com o livro novinho que eu li recentemente, que é o Como Desvendar Seu Próprio Assassinato. Esse livro da Christine Perry foi publicado aqui no Brasil pelo Universo dos Livros. E ele conta a história da Frances que em 1965, quando ela era uma adolescente, ela recebeu uma previsão de uma cigana dizendo que ela seria assassinada. A partir daí, a Frances acaba se tornando neurótica em relação a essa previsão e ela meio que tenta viver a vida dela escapando desse possível assassinato. Tudo na vida dela gira em torno de descobrir quem é que pode ser o seu futuro assassino. Ao mesmo tempo, lá em 1965 também, a sua melhor amiga desaparece. Então nós temos duas questões muito misteriosas no passado da Frances. Tanto a previsão dessa cigana, quanto o desaparecimento da sua melhor amiga. Décadas se passam e adivinham o que vai acontecer? Ela será assassinada. E já prevendo que isso ia acontecer em algum momento da sua vida, a Frances deixou no seu testamento para os seus herdeiros que eles teriam uma semana para descobrir quem é o seu assassino, para poderem receber o espólio, receberem a sua herança. Eles têm, então, sete dias a partir do dia em que ela for assassinada para trazer a verdade à tona e entregar para o detetive. O ponto central da narrativa no presente é a Annie, que é sobrinha neta da Frances, e que simplesmente se vê ali na possibilidade de receber 40 milhões de libras, além de todas as propriedades da sua tia-avó, caso ela descubra quem matou ela. Esse é um livro que é um cozy mystery, ele é um mistério aconchegante, que ele é um livro com pouquíssima violência, ele é muito mais focado na questão da investigação, do Houdanis, quem fez, quem matou. Se você gosta desse estilo de narrativa, é possível que você goste desse livro. Ele tem um tom misterioso, mas ao mesmo tempo tem um tom um pouco cômico em algumas partes. É um livro, assim, um mistério muito gostoso para você ler e se divertir enquanto está lendo, tentando descobrir quem é que finalmente assassinou a Frances. Outro livro que tem a ver com o testamento, e é, na minha opinião, um dos melhores dentro dessa temática, é o testamento da Nora Roberts. Nesse livro aqui, um fazendeiro de Montana, chamado Jack Mercy, morre, e ele tem três filhas que vão herdar todas as suas propriedades e o rancho da família. Cada uma dessas filhas é de uma esposa diferente, de um tempo diferente da vida dele, só que essas meninas não se conhecem, não vivem juntas, não sabem nada uma das outras. Ao mesmo tempo, o Jack Mercy não tinha um bom relacionamento com essas meninas, então ele resolve que ele vai puxar o tapete delas mesmo depois de morto. E ele estabelece uma condição no seu testamento de que essas garotas, as três mulheres, só vão receber a sua herança se elas ficarem morando um ano juntas nessa fazenda. Gritaria, confusão, elas não querem, elas não se suportam, elas querem cada uma e viver a vida delas, mas não tem o que fazer. Se elas quiserem receber a bufunca, vão ter que viver juntas. Ao mesmo tempo, logo depois, um assassinato vai acontecer nas terras ali, na propriedade, e a gente vai ter essa questão sendo levantada. Será que alguém quer impedir que essas mulheres recebam essa herança? Quer causar ali uma confusão para fazer com que uma delas fuja dali? Mistério, romance, confusão, briga, relacionamento, história entre irmãs, tem de tudo dentro desse livro. Ele é um dos meus favoritos da Nora Roberts, eu acho que é um dos melhores livros que ela já escreveu. E ele equilibra muito bem todos esses temas com essa questão desse testamento, que é totalmente bombástico logo no início da história. Outro livro em que a trama se adensa logo após a revelação de um testamento é a morte da senhora Westway. Nesse livro aqui da Ruth Ware, nós vamos conhecer uma jovem cartomante chamada Hall, que ela está numa pindaíba, ela está vivendo o pior momento da sua vida, ela não tem dinheiro nem para comer, a coitada. Até o dia em que ela recebe uma carta dizendo que a sua avó faleceu e ela é beneficiária de um testamento. Parece tudo ótimo se não fosse por uma pequena questão. Os avós da Hall já morreram há mais de 20 anos. Ou seja, ela não é a Hall, né? Ela não é essa mulher que está sendo procurada. A carta foi para na mão dela por engano, porque provavelmente ela tem o mesmo nome. Só que a nossa Hall, nossa cartomante, ela é uma garota assim, meio acostumada a aplicar golpes. E ela percebe que talvez essa seja a oportunidade perfeita para mudar de vida. Ela vai pegar a sua malinha, ela vai para o interior da Inglaterra para reclamar a sua herança. Quando ela chega lá, ela vai descobrir que ela não é a única ali tentando se dar bem. Ela vai conhecer a família dessa avó misteriosa dela que morreu, ao mesmo tempo em que ela tenta enganar todo mundo. Ela conta história, conta um monte de mentira, porque ela precisa se colocar dentro daquela família de algum jeito, sendo que ela não conhece ninguém, nem a própria morta. É um livro que ele tem muito essa questão, essa vibe de Agatha Christie também, de você descobrir quem é que fez o quê, quem é que está mentindo ali. A família é toda, um tentando comer a cabeça do outro. Tem um monte de segredos nessa casa, nessa família. E a Hall talvez descubra que ela não é a única pilantra dessa história. Me diverti muito lendo esse livro, e ele tem como ponto central essa questão do testamento, dessa família que vai se reunir ao redor desse documento. O próximo livro não tem exatamente a ver com um testamento, mas tem a ver com a organização do espólio de uma pessoa falecida. E é um terrorzinho leve, básico, muito bom, que é a mulher de preto da Susan Hill. Nesse livro aqui, a gente vai ter a história de um advogado chamado Arthur, que ele é enviado para o interior para cuidar dos documentos, e organizar os documentos de uma viúva que acabou de falecer. Essa mulher vivia isolada num casarão vitoriano imenso, que se chama Brejo da Enguia. Só que tem um porém nessa casa. Ela é uma casa que fica meio que numa ilha, e por causa da altura da maré, você tem só o momento do dia onde você pode ir e voltar desse lugar. Então ele precisa ir até essa casa e ficar lá, passar a noite lá totalmente sozinho. É uma casa sinistra, uma casa assustadora, mas ele precisa organizar os papéis dessa mulher para colocar tudo em andamento. Enquanto ele está lá, passando a noite nesse lugar assustador, ele vai começar a ver uma mulher de preto. Eu não sei vocês, mas nada no mundo me pagaria esse trabalho. Ele vai começar a ver essa mulher em vários momentos diferentes, em vários cantos diferentes, cada vez mais assustadora. E logo depois ele vai descobrir que existe uma história envolvendo essa mulher e o vilarejo. Todo mundo ali morre de medo dela. O livro vai se tornando cada vez mais sinistro, e o final é perturbador. Casas assustadoras, aliás, são um tema frequente nessa questão de herança, né? E o próximo livro também tem isso, que é A Família Perfeita, da Lisa Jewel. Nesse livro nós vamos conhecer a Libby, que é uma mulher de 25 anos, que ela descobre os seus pais biológicos e também descobre que ela é herdeira de uma mansão enorme num bairro nobre de Londres. Essa casa ocupa um espaço gigantesco e vale ali uns 4 milhões de libras. É uma fortuna que ela nunca imaginou que ela pudesse ter na vida. Acontece que nessa casa, 25 anos antes onde ela foi encontrada, três pessoas foram encontradas mortas. E o mistério em relação a essas mortes nunca foi desvendado, não se sabe exatamente o que aconteceu. Enquanto ela tenta reorganizar e receber essa casa de herança e ver como é que ela vai fazer, se ela vai vender, se ela não vai, ela começa a cavocar nessa história para descobrir o que aconteceu ali dentro dessa mansão 25 anos antes e o que isso tudo tem a ver com ela. Livre sobre segredos no passado e ele também tem um narrador não confiável que pode ou não estar mentindo para você. Outro excelente livro que fala sobre uma herança recebida e que ninguém sabia sobre o assunto é o Jardim Esquecido da Kate Morton. A Kate é uma escritora fantástica, gosto muito do trabalho dela. E nesse livro aqui nós vamos conhecer a Cassandra, que é uma mulher que mora em Brisbane, na Austrália. E quando a avó dela, Nell, morre, ela descobre pelo testamento que a avó deixou para ela um chalé na Inglaterra. Ela fica muito confusa porque a avó dela nunca, na cabeça dela, saiu da Austrália, não tem qualquer conexão com a Inglaterra. Ela simplesmente não entende como é que a avó dela comprou um chalé tão longe assim. Ela arruma sua mala, pega o avião e ela vai ir para a Inglaterra para tentar descobrir que chalé é esse, como é que ele está ligado à sua avó. E ali ela vai descobrir que esse chalé é à beira de um penhasco e guarda muitos segredos, principalmente sobre o passado da avó dela, que ela descobre que talvez ali não era bem quem ela imaginava. Ela vai descobrir também que essa avó tinha uma conexão com uma escritora vitoriana. É um livro que mistura ali mistério, romance, uma pitada de gótico, como tudo mais que a Kate Morton escreve. Tem uma dose ali de magia nas palavras dela que eu nunca sei explicar muito bem, mas quando você entra num livro da Kate Morton, você simplesmente não consegue mais sair, você é totalmente absorvido pelo estilo narrativo, pela maneira como ela conta a história. Eu sempre tenho essa impressão que a Kate Morton é uma pessoa que sentou na minha frente, numa poltrona, com uma lareira, um chazinho, e ela começa a me contar uma história e quando eu vejo, eu estou totalmente encantada. E esse livro aqui tem isso também. A gente tem um mistério, tem ali um possível crime que aconteceu no passado, a gente não sabe, vai descobrir enquanto for lendo. E tudo parte do princípio de um testamento que é deixado para a nossa protagonista. Me contem se vocês gostaram dessa lista de mistérios e suspensos que tem a ver com testamentos e com espólios. Se você lembrar de algum livro que também tenha essa temática, deixe aqui nos comentários, tanto para mim, quanto para as pessoas que estão assistindo também pegarem a sua dica. Vou deixar o link de todos esses livros para vocês aqui no box de descrição. Espero que vocês tenham gostado, gente, um beijão, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.